Tem tanta gente querendo trabalhar nesse final de ano, tem tanta gente querendo um emprego para levar o peru do natal para a ceia, querendo levar a ceia para o final de ano. Eu vou ter que trazer um caso agora de um funcionário de um supermercado lá no bairro dos bancários, ele que trabalha repondo os produtos durante a madrugada, cliente compra durante o dia e ele repõe de madrugada. Só que ele repõe, era um na prateleira e outro na mochila, um na prateleira, um lá cá e outro lá, um lá cá e outro lá e a câmera estava lá a filmar. Cadê Flavinho, cadê Flavinho, hein? Ô Flavinho, que tristeza, Flavinho. Um funcionário foi flagrado com todos esses materiais aqui dentro da bolsa em um supermercado no bairro dos bancários. Ele foi flagrado por câmeras de segurança colocando todos esses materiais aqui, desodorantes, sabonetes, enxaguante bucal dentro da mochila. Ele trabalhava durante a madrugada na reposição do estoque, das prateleiras e a câmera de segurança teria filmado o momento em que ele colocava esse material na bolsa. O gerente chamou a polícia e todos vieram aqui para a delegacia de flagrantes. Eu conversei com ele fora do ar, ele não quer gravar entrevista, a gente respeita, assim também como o gerente. Mas as câmeras de segurança, a filmagem está no celular mostrando, de acordo com o gerente, o momento em que todos esses objetos aqui eram colocados dentro da bolsa do funcionário, que agora está sendo apresentado aqui na central de polícia. Dizer o que quando volta para casa, hein? Dizer o que para a família, hein? Tanta gente querendo trabalhar, querendo a vaga dele, não quer, quer roubar, vai para o meio da rua, mas deixa o emprego, deixa o emprego para outro. Tanta gente querendo levar o pão para casa, eu me dirijo a dois públicos agora. Primeiro a você que está buscando a vaga no mercado de trabalho, que está olhando para esse caso ali, tudo que eu queria era a vaga dele. Tudo que eu queria era a vaga dele. Tem a carteira que esse supermercado aí é grandão, de uma rede, né, Júlio? É grandão. Aí é carteira assinada na hora. Tem uma carteirinha assinada nesse final de ano, aí se queimar, se sujar, perder o emprego, ir para a delegacia e a ressaca moral no outro dia. Não quis gravar com o Flavinho, que a gente deu o direito dele falar, mas ó, a ressaca moral é no outro dia agora aí. Vai arrumar emprego aonde agora? Me diga aí, como é que vai ser? Tá? E eu me dirijo a você também, que dá valor ao seu trabalho. Que está vendo esse exemplo aqui, está dizendo, não, não tenho coragem de fazer isso não. Minha empresa é minha segunda casa, é a árvore que me dá fruto. Aquela empresa que você trabalha hoje, não quer trabalhar lá, é só pedir para sair, acabou. Dê que eu não quiser vir mais para cá, acabou. Eu sou assim, não dê que eu não quero mais, acabou, pronto, show, tchau. Não precisa estar lá, se está insatisfeito, quer ganhar mais, vai para o outro canto, ganhar mais. Joga na Mega Sena, espera o resultado da virada. Você que está no seu emprego, no seu trabalho, que trata o seu trabalho como aquela árvore que te dá fruto, parabéns, viu? Continue assim, esse aí é o rumo, esse aí é o caminho, tá? Nunca queira o que não é seu. Ó, o homem é um tarão.